Eu gritei na Proliga, eu vou ter o prazer de gritar agora, o Corinthians é campeão do World Series de Free Fire! Loud! Campeão da Liga Brasileira de Free Fire! Parabéns! Três equipes brasileiras irão disputar o Free Fire World Series pela primeira vez, no IBR, Loud e Magic Squad. Se ganhar o pulo do avião, não tem jeito, galera. Sem paraquedas! Sem paraquedas! A taça não, tem essa não. Quando a gente classificou, diz ela que a gente até julou a cachorra pro alto lá em casa. Com certeza minha família vai fazer um festal, minha mãe é super animada. Minha mãe já ficou doida quando avançou pro Mundial. Imagina lá no Mundial agora, você vai votar campeão. Um samba, um churrasco, né? Uma musiquinha. É que eu tenho um ginga, dá pra perceber, né? Que o cara não deixa na samba. É o país mais completo. Futebol, Free Fire, samba, tudo que tiver, funk, qualquer coisa, mas é o país de tudo. O Brasil é o país do futebol, do Free Fire, do samba, dos esportes, tudo. O bom e do melhor é o Brasil. Eu acho que pra gente admitir isso, a gente tem que trazer o mundo de novo pro Brasil, sabe? Afinal, a gente ganhou em 2019, né, com o Corinthians, como o Eric falou. Porém, nos últimos anos, ficou com a maioria das vezes com a Tailândia. O Brasil é campeão no Free Fire World Series. Parabéns, meninos. E tá na mão dos tailandeses. Vai ser o Mundial na leve, assim, que não vai jogar mais de boa, tá ligado? Porque... Mas por mais que eu conto também que o time de lá de fora mudou muito, tá ligado? O time, como você disse aí que o De Cruz saiu, vários times lá mudou. Eu boto a mão no fogo que o Brasil traz pra casa, tá ligado? A gente tem quedas do lado da Buriram, a Mexic tem, a própria IBR também tem próximos, entendeu? Então os caras não vão ter folga, mano, entendeu? Por isso que eu acho que vai dar o Brasil 100%. Puxar uns gringos na torta. Então vai direto no Google, tradutor ali, tipo, umas palavras, assim, que dá pra alfinetar os adversários, né? De Cruz, aquele De Cruz miserável lá, vai se lascar todinho na minha mão. É, já é um... O velho em lixo. A nossa preparação tá vindo o melhor possível. A gente veio esse mês agora pra se preparar 100% e conseguir ter um bom desempenho no Mundial. Se Deus quiser. Ainda é buia, pô. Eu vou botar ela e vai fazer o Mundial dos gringos. Vai lá e isso aqui não vai entender nada, tá ligado? Vai ter como? Vai ter como? Vai ter como a mágica. 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 Pum! Pum! Ana, late muito, cachorro que late muito acaba na carrocinha. Mano, esse tipo é tudo muito difícil, né? Porque é você por você, não tem ninguém pra te ajudar ali. Travava muito pra jogar. Era muito difícil jogar, mas tipo era o que tinha, né? Até que eu juntei um squad com um grupo de amigos e nós começamos a jogar campeonatos amadores diário. E começamos a formar um dinheiro assim. Aí foi com o dinheiro dos campeonatos que eu consegui trocar de celular. Comprar um celular melhor e melhorando a jogabilidade. Nunca foi um joguinho, né mano? Isso aqui mudou... Mudou minha vida, mudou a vida da minha família, graças a Deus. Mano, sem palavras, véi. Só obrigado Free Fire e é nóis. Free Fire na minha vida mudou muito, mano. Consegui ajudar minha mãe em casa, minha avó. Tô aqui onde todo mundo quer tá, né mano? Não sei de qualquer um. Tô super feliz. Free Fire me ajudou muito. Obrigado Free Fire. Querendo ou não, comecei a jogar Free Fire com 16 anos profissionalmente. Eu era um garoto indo moleque, agora já tô com 19. Já tô agora vivendo a fase de adulto, ganhando responsabilidade. Então Free Fire me ajudou nisso, né mano? E nas minhas conquistas também pessoal, como eu disse. Trouxe minha família pra cá, comprei meu carro, tá ligado? Me ajudou a ter novas amizades, tá ligado? Novo companheirismo ali, novos irmãos. Não só irmão que nasceu da barriga da minha mãe, mas tipo assim, fora da família também, tá ligado? Só tenho a agradecer ao Free Fire por tudo que foi na minha vida. Mudou minha vida completamente. E é isso, mano. Como a frase que todo mundo diz aí, né? Que joga Free Fire não é só um joguinho, não é só um joguinho mesmo, tá ligado? É um bagulho que muda a vida. Eu acho que os dois times brasileiros, tirando nós, né? Os dois times têm muito potencial. Todo time do Brasil aqui é bom. Os três times é que tá muito forte, tá ligado? Eles eram campeões porque a gente não tava lá. Agora que a gente chegou a ganhar, eles não ganharam. Mas tem que se preparar mais bem ainda, porque a tropa tá vindo forte. Tô voltando aí, hein? Vocês já me viram duas vezes aí, mas dessa vez foi bem diferente, entendeu? É como eu sempre falei, né? Se eu fosse pisar no Mundial, eu nunca ia deixar o tailandês ganhar lá. Os caras podem estar na terra deles, mas pressão é um privilégio.